E aí meu pratão galera me desafiaram aí no comentário uns tempos aí aí eu vou ler aqui E aí tinha lá ó duvido você cruzar a marcha com a embreagem ruim ou era o diferencial não sei sei que eu vou tentar não tinha nem parado para pensar nessa resenha aí eu comprei um caminhão é esse aqui tá com defeito se liga você vai aqui ó no ó lá apertando ó o diferencial ó ó lá o lubrificante tá acabando que é o óleo né e a caixa de marcha embreagem ó Tá já e as engrenagens deve estar ruim também então vamos ver se é tão ruim assim na certa ele tentou andar e não conseguiu né Se você chegou agora no chanel esse é o nosso 1935 ou 1620 tá ligado era passeio 8 era 1938 sei lá não é assim que é 350 olá essa skin nossa se existir alguma no youtube aí é cópia que eu não liberei nunca essa skin aqui tá no jogo Então vamos lá tentar dar uma botada para ver se fica ruim mesmo tá dele receba moleque Eita cá Eita cá Oh Só foi aquela aqui rato Eita cá Eita cá Tô ligado agora qual o defeito E aí quando você passa E aí quando você passa Tem que voltar a marcha e de novo ó E aí 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 Ah, mas aí tem que ter uma manha, traca, não tem, vamos ver na cesta, tá ligado? Oxe, não tem não, doido, aí mesmo, esses caminhão é originalzinho, velho, e acaba de adicionamento, ah, velho Cê tá doido, aí é mesmo, ó a outra, ó a outra, tá, oito Já tá bagunçando o carro, já, retrovisor já era aí, velho Mas vamos lá, acho que eu já sei, peguei a manha, se liga Se liga aí, meu filho, cê me desafiou, ó, vou botar botando agora no tempo Sem errar Ah, ó Ah Ah Quintona Ah Simples Ah, meu filho, aqui é eu, aí, ó As machas tudo, sem ratar, meu irmão Ah, meu irmão, aqui tem o tempo da engrenagem, tá ligado? Ó, o cavalo de pau E é o mocega, estancou o carro, velho Aprendeu como é, agora vou fazer do modo que erra, ó Se liga, ó Desjeitar aqui no instante, ó Viu aí, ó, de segunda já deu errado Quarta reduzida Ó, já ratou na quarta simples, já Tá vendo aí Quarta simples Quinta reduzida Então, pra você que me desafiou, já bati seu desafio Mas, galera, vamos ver que esse negócio aqui tem uns bug, tá ligado? Vamos ver se tem outros carros aqui Pior do que esse que eu tava andando Deixa eu ver Não, esse aqui não Tem que ser o 16, então eu gostei de andar nele que ele dá pra ouvir Tá embreagem ruim, dá pra Deixa eu ver esse Ixi, esse aqui o diferencial tá seco A embreagem é a metade Será que a embreagem é a metade e o diferencial seco dá alguma coisa? Vamos ver Fica de dia, é nóis Fazer ar É ideia Vamos lá, ver como é a armagem Diferencial seco Tá normal, tá? Tá normal, tá? Não deu em nada O ratão de quinta simples já Eu acho que é Um liga Por exemplo, esse lubrificando aqui não muda nada não Esse óleo do diferencial Como se fosse da Caixa de marcha ou da embreagem, tá ligado? Vamos pegar aquele mesmo que nós tá Vamos fazer outro teste Já deve ter comida as engrenagens Essa aí ratada que nós deu Cadê? Olha Tá já quebando Mas eu vou trocar a caixa de marcha aqui Vou botar uma com mais marcha Que aí dá mais chance nós errar, né? Aí, ó Embreagem tá quase acabando Mas a engrenagem tem um novo E o óleo da Da caixa tem ainda Tá ligado? Vamos lá pra ver Marcha aqui só a pé Olha Vai ratar não Sabia que essa ia ratar Galera, tem um bug na marcha ré Sabia? Vou mostrar pra vocês agora Que eu descobri nesse tanto, ó Agora, ó Porque a minha só tem uma marcha ré, né? Oxal, tá de ré Dezessete ré, ó Dezesseis As ideias Aí, ó O bug agora, ó É só ratar Cadê? Pronto Vai dar febre agora Oxi, é um mocega Essa caixa de marcha Então, galera O desafio foi esse, né? O carinha mandou Consegui Tenta aí vocês Desafio foi esse Se gostou do vídeo Tenta aí também Pra você ver Tamo junto e é nóis Valeu e é nóis E tchau